Fala galera, beleza? Eman aqui e seja bem vindo a mais um vídeo, tudo certo? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo mostrando o mod aqui do Flans Mod com o Content Pack Modern Weapons Então, ele adiciona novas armas aqui pro jogo, novas armas não, as únicas armas pro jogo né E eu vou estar deixando aí o link depois, eu vou postar depois também Isso, eu estou segurando meu chapéu porque eu vou fazer depois o tutorial de como instalar e eu deixo o link aqui embaixo depois que eu terminar de postar o vídeo, óbvio Então aqui eu estou segurando uma arma desse mod e depois eu mostro pra vocês como é tudo Primeiro eu vou mostrar como se faz todas as coisas do mod Tá aqui, aqui pra você fazer a crafting table do mod, que é essa Modern Weapon Box Que isso? Que bug, caramba Tá, mas então, pra você fazer isso aqui, que é uma Modern Weapon Box, depois eu vou mostrar pra vocês Vocês pegam seis ferros e colocam nessa posição aqui no crafting table e seis cactos cozinhados na crafting table né Que vai dar isso aqui, que é a crafting table de todas as armas né E depois eu explico pra vocês como funciona Aí agora as coisas que se usa pra fazer as armas tá O básico já foi feito, agora tem que fazer as coisas pra fazer as armas Que é a clay and sand mixture, a mistura de argila e areia, que dá isso aqui Depois você coloca isso aqui no forno né Isso aqui é só pra simbolizar E aí vai virar isso aqui, fiberglass E aqui estão todos os materiais básicos pra fazer as armas tá Fiberglass, verde, vidro e barra de ferro e pólvora são tudo que você vai precisar pra fazer as armas ou as munições Pra você fazer é só você clicar com o botão direito na Modern Weapon Box Selecionar a arma que você quiser né No meu caso a gente vai pegar uma G3 aqui que nem essa eu tenho Que nem a que eu tenho, não dá pra mexer no inventário enquanto eu tô Tá na Modern Weapon Box Aí é só clicar com o botão direito Pup, fez Aí eu quero fazer uma munição, eu passo o mouse aqui por cima Vocês não tão vendo Eu acho que vocês não tão vendo meu mouse Mas aqui Aqui do lado do ferro e do fiberglass ali em cima Onde tá escrito G3C É só clicar na arma com o botão direito Que você vai fazer uma E pra fazer a munição é só clicar com o botão direito também Se você tiver no inventário né Aí é só selecionar mais uma arma aqui Vamos fazer por exemplo uma RPG Vou ter que pegar madeira Aqui Aí a gente vem aqui Vai até ela ao fim E clica no botão direito E clica no botão direito na munição também Aí agora galera eu vou mostrar pra vocês Como usar as armas né Como usar as armas não É só ter a munição no inventário né Que nem a gente vai ter aqui Eu vou pegar uma munição de RPG também Porque é divertido né E agora a gente vai Agora eu vou demonstrar pra vocês as armas Sempre abre e fecha portas Sem segurar uma arma Porque senão ela dispara É um bug do jogo É um bug do mod né Não do jogo Desculpa E tá aqui A gente vai... Eu vou clicar com o botão direito aqui E vocês vão ver o que vai acontecer Isso acontece E agora eu tenho que esperar recarregando Nossa abriu um buraco Eu não lembrava de abrir buraco Pois é Eu pensava que eu não abria buraco né Senão eu tinha me preparado Mas você abre o buraco então Não posso fazer nada Uhhh tem que fazer logo Tá injusto as trocas Aí assim que funciona O mod é bem simples até Não é nada muito difícil Aqui a gente está destruindo Todo meu negócio de mod Às vezes é bem estranho aqui Mas a partir de hoje Eu estou desanimado Não estou desanimado É porque é de noite Eu não posso falar muito alto Infelizmente Porque senão vem gente aqui reclamar Tá aqui Vamos dar mais um tiro aqui E é bem divertido A sniper também Ela é bem precisa Não corre risco de errar Agora você pode errar né Mas só se você for muito burro Pra errar o alvo Que nem eu vou pegar uma sniper aqui Pra mostrar pra vocês Essa crossbow aqui não é Não é do pack É outro pack Que eu instalei Que não está funcionando Por isso eu não demonstro pra vocês Então aqui eu ensino Eu vou ensinar A instalar os content packs E tudo mais Aí aqui a gente vai mirar naquele lá Naquele aldeão lá E morreu E naquele aldeão lá Errei Aí foi Aqui no porco Porco de novo Aí matou Matou dois Aí dá um tempo pra Ih quebrei bloco Putz Vocês não devem estar vendo essa parte aqui ainda Porque não está pronta Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa se eu estou tão desanimado assim Mas é que é de noite Eu não posso falar direito Então eu infelizmente Ah eu vou mostrar pra vocês o meu gatinho aqui Tem dois youtubers aí que tem cachorros né Eu não vou citar nomes Mas eu gosto de ter gato Desculpa Eu tenho três Dois gatos Quase três Em casa Então Eu prefiro o gato do que cachorro Desculpa aí Dog lovers Irão me matar Nossa que que é isso Eu estou inventando o nome agora Estou muito inventador de nome Eu vou estar deixando a seed desse mapa aqui também Tá galera Eu vou ter que abrir pra lã aqui Pra mostrar pra vocês A seed Eu vou estar deixando aí na descrição Se vocês quiserem essa seed Essa seed aí Faz tudo isso aqui Eu andei um pouco pra chegar aqui Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu modifiquei bastante aqui tá Não era bem assim E Até a próxima Joinha favorito Se você gostou do vídeo Se você acha que eu expliquei mal Me fala Porque eu faço outro vídeo De manhã Ou de noite De noite não De dia Porque agora tá de noite Eu não posso explicar bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E Irra Fui Fui